Peixe grelhote. Uau! Coisa linda aqui em Cabo Verde. Lina Cabo Verde. Quero agradecer todos os marinheiros, todos os pescadores de Cabo Verde por trabalhar para fazer a gente feliz. Olha esse peixe que minha mãe fez. Uau! Eu valorizo muito o trabalho desses pescadores. É um trabalho duro. Eu trabalho bem assim. Mas fazendo a gente feliz, eu adoro essa casca dourada. Eu adoro esse sabor maravilhoso de cavalo. Que comida, que comida boa. Comida simples, sim. Mas também com batata terra. Aqui batata de Cabo Verde. Já o governo tirou esse embargo da ilha de Santo Antão para deixar espalhar agrícolas de Santo Antão para as outras ilhas. Antes era lei que... Desliga a música, desliga, desliga a música. Eu não quero perder bonitização. Antes era lei que proibiu exportar comidas de Santo Antão. Batata, fruta, tudo. Só para São Vicente. Para outras ilhas, não. Agora é possível. Olha que beleza. Um vídeo só dedicado a cavala. Cavala fresca. Quem não sabe aqui, eles gritam de manhã. Olhinho, cavala fresca. Olhinho, peixe fresco. Peixe fresco. E pescadores estão vendendo peixe nos bairros de Mendelo. E a gente sempre compra. Beleza? Que cheiro. É um prazer de Cabo Verde.